Além da luta gigantesca, planetária, entre as grandes plataformas, as Apples, as Amazons, as Googles e os Facebooks, entrarão outros players gigantes, um Netflix, uma Disney e por aí adiante. E fora disto, temos depois a montante, os fornecedores do acesso, que têm uma palavra também a dizer. Ora, ou há aqui uma regulação e há aqui uma reflexão profunda sobre a universalidade do acesso e a velocidade do acesso aos conteúdos, ou poderemos vir a assistir, então, nesta terceira vaga da internet, no final dela, daqui a oito ou nove anos, a um ecossistema muito diferente do que aquele que nós vimos nas últimas duas, três décadas. Claramente que sim. E essa, para mim, é que é a grande questão para a web no futuro.